Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! No Tag Games de volta! Então gurizada, dessa vez aí um vídeo de The World of Resident Evil 7 São os dois últimos vídeos lançados aí dessa série, que são o volume 9 e o volume 10 Eu vou estar mostrando aí primeiramente os dois teasers e depois que vocês assistirem eu já vou estar comentando e analisando cada um deles Então vamos ver os teasers E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Comentem e assistam os outros vídeos Que estão na descrição dessa playlist Maravilhosa e quando sair mais vídeos Mais teasers, mais novidades, mais notícias Mais gameplays, eu vou estar trazendo Então aguardem, forte abraço a todos E falou E galera Jogos digitais é com a Game on Digital Store Lembrando aí vocês PES, FIFA e qualquer Outros tipos de jogos de Playstation 4 Playstation 3, vocês vão encontrar lá O Whatsapp vai estar aparecendo aí Da tela e também vai estar na descrição Entrem em contato, o nome Da loja é Game On Digital E vocês vão estar falando com o Paulo É só vocês entrarem em contato com ele e falar Que vieram pelo NoTag Games, que vocês vão ganhar um Super desconto nos jogos Tirem as informações diretamente com ele E aproveitem os ótimos Preços